Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês fazendo maquiagem pra usar no dia a dia Se vocês querem aprender como fazer maquiagem, é só Então, já fiz toda a minha pele E agora eu vou começar consertando a sobrancelha Vou usar essa paredinha aqui da Anaconda Cosméticos Que aqui vem o fixador, a sombra e o iluminador Muito bom, tá até pedido já Pega um pincelzinho chanfrado E aí o fixador Começa a preencher a sobrancelha Por mais que seja uma maquiagem do dia a dia Eu gosto da sombra ser bem marcada Acho que tem que ser um aspecto mais preenal Mais bonito no rosto Vou pegar a sobra No processo na outra Então a maquiagem é bem marcadinha Passa o iluminador que vem nessa paredinha também Vou pegar um pincelzinho chanfradinho mesmo Pra passar bem lente a sobrancelha Esse iluminador serve pra disfarçar os fiozinhos que estão descendo Tá bem lente a sobrancelha Tá bem lente a sobrancelha Tá bem lente a sobrancelha Terminando a parte da sobrancelha Nós vamos para os olhos Como o primer Pro olho A gente usa um pouquinho de corretiva Se você não tiver o primer Que dá o mesmo efeito Fica bem legal Bom que ele bem Uma tonalidade da outra Aí começa o dedinho anelar Dá uma espalhadinha Muito toninho Fica bem a cor Fica um acabamento bem legal Tem que segurar mais um pouquinho a sombra A gente pega Vou usar Uma sombra Chocolate Compacta Dando a conta do Cosmetics também Essa coisinha assim Marronzinho bem básico Bem simples Aí eu vou pegar um pincel gordinho Que não é um pincel mais gordinho também Pega um pouquinho de sombra É você deposita Na sua pálpebra móvel Até a metade Deposita bastante Marron Porque depois Como a gente vai esfumar Vai ficar bem leve Mas é legal a gente Colocar bastante sombra A gente vai preenchido Tudo Pálpebra móvel A gente pega um pincelzinho De esfumar E começa a esfumar Em movimentos circulares Pode arrasar um pouquinho Para fora Que não é problema Porque deixa um efeito Bem legal Esfuma bastante Música Eu tenho feito Todo esse processinho De esfumar Ai gente Eu tô usando agora Essa paletinha da Vult Que é da coleção Lumiere Eu vou usar Essa mais clarinha E ela aqui Com o dedinho anelar mesmo Sem pincel E é uma sombra cintilante Então vai ficar bem legal Com o dedinho anelar Deu batidinhas Bem de leve Leva Essa sombra Até o encontro Até ela tem que encontrar Com a marronzinha Música Desce no outro olho Batidinhas Batidinhas Depois que a gente Acabou esse processinho A gente vai fazer um delineado Fazer um delineado Diferente Vou usar Esse Lápis preto Da Medirin A gente faz um traço Rente aos cílios Bem pertinho dos cílios Mesmo E um pouquinho mais grosso Não tem problema De ficar um pouquinho mais grosso Problema de De ficar bem borradinho Que é um Como é Como é Lápis Que é um pouquinho mais cremoso E tem que ser mais cremoso Pra dar uma esfumadinha Bem linda Música 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 Faz o texto Rente aos cílios Fica um pouquinho mais grossinho Mas Não tem problema Música Música Mesma coisa No outro olho Música Fica assim Bem grossinho mesmo Não tem problema Depois que o lápis Gordinho nosso De esfumar Ele tem um pouquinho De marronzinho Não tem problema Você pode esfumar ele Mesmo assim Você dá uma esfumadinha Bem de leve Com a mão Bem levinha Só pra dar uma Bordinha No delineado Que vai dar um efeito Bem legal Vocês vão ver Música Música Sempre o meu pintinho Circulares Música Fica bem bonito Fica um delineadinho Mais apagado Fica bem legal Pro dia a dia Música 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 Aí ficou bem bonito Ficou bem legal Aí depois Vai ser meu pincelzinho Com o pincelzinho Gordinho Eu tenho embaixo Um chanfrado Ó Aí eu pego um pouquinho Só Só realmente Encosto o pincelzinho Amasso O lindo marrom Que a gente tá mudando Já na conta E eu passo Rente os cílios Inferiores Bem rentes Só pra dar um Um chanzinho Amado Eu parto de baixo O que tá Tando ali de casa Bem pouquinho mesmo Só pra dar uma Corzinha Ó Vem Música Só uma corzinha E a mesma coisa No outro olho Bem pincelos Música Música A sua tá Praticamente pronta Praticamente pronta Praticamente pronta Só falta A máscara de cílios Principal A que eu vou usar É essa da Maybelline Gente ela é muito boa Eu fiz a linha dela No meu blog Vou deixar o link Para vocês dar uma olhadinha Só que é uma das partes Mais demoradas Da maquiagem Porque você não tem Que ter dó Passar mesmo Passar muito 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 Rente Música 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 Ensinei uma técnica Também pra vocês Tá no meu blog Vou deixar embaixo Também Para vocês dar uma olhadinha Como que eu passo No meu blog O refeito Pene Música 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 Vai começar mais granchinho Deixa o cílios Bem muito Fica bem legal Depois da parte dos olhos A gente vai passar um blush agora O que eu vou passar hoje é um da Maybelline Ele é o Green Touch Blush Ele é cremosinho Tá vendo que legal? Ele é bem cremosinho Bem legal Ele dá um efeito iluminado na pele Fica muito legal, muito interessante Você passa com um pincelzinho Fofinho de blush normal Mola a pontinha A parte que não tem Você passa também Do outro lado Mola a pontinha Mola a pontinha uma cara de saúde uma cara linda super, super mesmo, recomendo hoje, eu amei ele mesmo vai parecer mergulhosa, ele dá um acabamento bem legal e agora nós vamos para o batom como a marca de pedia-dia, eis a questão vai passar um batom mais forte mais marcante eu praticamente gosto muito de batom escuro eu realmente prefiro batom escuro mas quem não gosta acho que vai ficar demais, pode ficar só um tem esse tipo esse da Natura que é o Aquarela pode estar passando nele esse eu estou apaixonada da Anaconda Cosmos a cor dele é maravilhosa ele é o ele é o terra da Anaconda então Matinhas, esse foi o resultado final da nossa essa maquiagem ela ficou muito bonita e dá sim pra gente usar em qualquer ocasião um cineminha uma rotinha fica muito legal porque você tem que sair sem nada não gosto ficou bem bonito espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até a próxima tchau 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 tchau